Eu tinha perfumado e para mais um vídeo e hoje eu compartilho com vocês uma comprinha que eu fiz no Mercado Livre de um perfume de uma marca que eu já estava namorando há uns dois, três anos atrás. Há algum tempo atrás eu adquiri um perfume dessa marca, gostei bastante, tá? É o Tatiha Graham, que já tem vídeo no canal. Para quem não assistiu ainda a resenha desse perfume, eu vou deixar marcado no final desse vídeo, que aí vocês poderão assistir e acompanhar. E eu gostei tanto do perfume, como eu disse no vídeo, da qualidade e tudo, que queria ter mais. Mas não é uma perfumaria assim tão em conta, né? Aí eu fui pesquisando no Mercado e acompanhando no Mercado Livre as postagens e recentemente eu encontrei vários deles numa promoção maravilhosa e acabei adquirindo de três vendedores diferentes algumas fragrâncias. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui perfumes da Raco, né? Pouco comentado aqui no YouTube, quase ninguém fala deles, né? É uma marca que muita gente pensa que já está extinta, mas não. Está ativa aí e de excelente qualidade. Eu deixei as caixinhas já abertas, né? Para não demorar muito. E eu vou começar por essa, que foi de um vendedor que eu peguei quatro unidades. Olha que lindo! Muito linda a embalagem, nossa! Excelente apresentação. É esse aqui, é o La Folie Perley Femme. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo por aqui sem cortar, para não danificar a caixa. Deixa eu ver se eu... Ah, assim eu não preciso passar o estilete, nada que não danifique a caixa. O estojo é muito lindo! Olha, gente! Lindo, lindo, lindo a apresentação! Deixa eu ver... Nossa, complicadinho aqui. É de 100ml, Raco. Então, vamos lá. Olha, gente, olha que estojo! Nossa, amei isso aqui. Olha! A estrutura que vem... Gente, é o tipo de embalagem que conquista, hein? Olha! Gente, olha isso! Tem até uma espuma. Nossa! Parece caixa de joia. Gente, que lindo! Amei a caixinha. Olha o frasco também. Que coisa linda! Olha! Eita, caiu a tampinha aqui. Mas a tampa é segura, ela só estava solta, ó. Olha! Eu só não vou borrifar aqui e ter as primeiras impressões com vocês. Porque hoje está um dia frio danado aqui e eu usei um perfume... Meio potente. Muito bacana! Me conquistou! A embalagem me conquistou! Olha, gente! Parece uma joia. Parece uma joia. Lindo! E... Vamos lá! O gi... O gi... Também, da Raco. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem uns picotes, eu vou ver se eu consigo, sem usar o estilete. Pra não danificar. Gente, eu estou amando as embalagens. Estou encantada! Gente, olha a delicadeza! Olha! Então, vocês estão observando que, olha, por cima ali... Olha! Gente! Vocês estão vendo isso comigo? Olha que coisa linda! Gente! Olha que encanto! Que lindo, lindo frasco! Olha! Gente, é demais! Olha o capricho! Nossa, esperei quase três anos pra adquirir, sendo que tem lojas aqui. Em Curitiba, na cidade próxima. Que eu sou região metropolitana de Curitiba. Tem lojas desses produtos aqui, mas eu nunca peguei tão em promoção como eu peguei no Mercado Livre. Olha só! Gente, pode isso! Que divino! Aí vem a tampa. Todo perfumólatra, todo mundo que gosta de um perfume, ama embalagens bem trabalhadas, bem feitas, né? Olha! Muito lindo, gente! Tem que mostrar, tem que mostrar. O que é bonito tem que ser compartilhado. O que é bem feito tem que ser compartilhado. Tem que ser mostrado nos mínimos detalhes. Tampa também, bem poderosa. Depois eu vou estar trazendo cada embalagem, cada perfume. No individual, já com a resenha, depois que eu usar, conhecer a fragrância direitinho. Depois que eu tiver com um relacionamento sério com cada uma delas. Aí eu vou estar falando mais da fragrância e da embalagem. Lindo, né? Gente! Agora vamos aqui a esse. Esses eu acho que já são mais simples. Mas olha que linda a caixa. Uma cerejeira. Linda, 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 linda. A nota de flor de cerejeira ou cerejeira não tem. Pelo menos não consta ali na pirâmide. Mas a caixa ficou linda com essa cerejeira. Então, vamos lá. Vamos lá. Narra. Ou narra. Mas acho que é narra. Às vezes o L é pronunciado como... O H é pronunciado como R. Ó, vem com reforço, ó. Muito bonito. E olha, gente. Ó. Lindo, hein? Ó. Bela apresentação também. Não tem cheiro no borrifador. Não dá pra perceber nada. E eu não posso borrifar agora porque... Não vou aproveitar nada devido ao perfume intenso que eu tô. Eu não esperava que essa caixinha fosse chegar hoje. Tava marcado pra mais pra frente. Vamos lá. Ao último dessa caixa. O Bela e Boemi. O Baiete. 100ml também. Bacana. Tem ameixa, notas verdes, rosas, jasmin. Então, vamos lá. Como é que abre isso aqui? Ai, gente. Eu abri em cima, mas esse... Não abre aqui em cima. Nem observei. É pela lateral, ó. Olha. Que lindo. Muito bonito, né? Olha. Gente. Gosto de perfumes com esses tom amarelo. Muito bonito. Depois eu vou usar, vou conhecer, vou namorar, vou me apaixonar por eles. Porque toda vez que eu compro algum perfume, gente, eu estudo a pirâmide primeiro. Pra saber se vai me agradar ou não. É tudo bright. Eu tudo comprei sem conhecer. Mas estudo as pirâmides antes. Não é um tiro assim tão no escuro. Então, deixa eu já... Essa aqui é da outra embalagem ali. Vou pra cá. E a segunda caixinha, que foi de um outro vendedor. Nessa caixinha aqui, eu também já deixei aberto, mas não tirei nada. Veio um único perfume. Que é também La Folie Femme. Esse daqui é o La Folie Perne. Esse aqui é o Franker desse daqui. Que eu já tinha comprado esse aqui de um vendedor, só ele. Aí depois eu vi que tinha mais promocionados. Então, bora lá. Olha o estojo, gente. Olha. É um estojo de... Deixa eu ver. Aqui sai, ó. Não precisa nem rasgar. Porque esse aqui é um detalhe. Olha. Lindo. Gente, olha. Que maravilha. Tem perfumes que conquistam a gente só pela embalagem. E eu não sabia que as embalagens eram assim. Não sabia. Nas fotos do Mercado Livre, não dava pra saber. Eu achava que era comum, daquelas que abriam aqui normal. Mas olha, me surpreendeu. Tá até meio difícil aqui de abrir. É o tipo de caixinha que a gente reaproveita pra outras coisas. Olha. Gente, a textura. Olha. Gente, sem brincadeira. Olha. Olha. A mesma coisa que tinha no outro. E esse é o frasco do La Folie Femme. Esse é o tradicional da linha. Vem com papelzinho de coisa pra umidade. Espuma também. Olha, gente. Não é brincadeira, não. Olha. Amei, 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 amei. Ponto pra marca. Olha. Deixa eu pegar o outro aqui, ó. Então, vamos assim. La Folie Femme e La Folie Perle Femme. O tradicional e o franque. Lindos, né, gente? E agora, vamos para a terceira caixinha, que foi de um outro vendedor. Então, já está aberta. Então, vamos lá. Papel. E papel. Então, vamos lá. Essa é a caixa. É o Nick Joy, ponto. É uma fragrância floral. Flor de lírio, jasminho, orquídea, violeta, baunilha, caramelo, sândalo, musk. É, vamos ver. Aqui veio. Vamos lá. Essa também eu não conhecia. Nenhuma das fragrâncias dessa casa eu conhecia. Comprei pela pirâmide, como sempre. Caixinha bonita. Vamos ver. Na tampinha. Com o nome Joy. Bonitinha a caixinha. Toda em poá. Bacana. Aí, aqui, suporte do frasco. E aqui está o frasco. Um rosa em degradê. Muito lindo, gente. Olha. A tampa. É. Bem bacana. Borrifador bem feito. É ponto pra marca mesmo, viu? As embalagens são lindíssimas. Lindíssimo. Então, esse aqui é o último da minha comprinha. Eu vou estar usando todos, um a um, conhecendo. E depois, eu vou trazer cada um deles pra falar um pouquinho mais a respeito pra vocês. Ok? Então, pessoal. Essa foi a minha comprinha da Raco. Espero que gostem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.